Divulgou um documento que revelou uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que conteúdos de brasileiros, incluindo parlamentares, fossem removidos das plataformas digitais. Os documentos são de janeiro de 2023. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Gente, esse vídeo está interessante, vale a pena assistir até o final. O negócio está cada vez, cada dia que passa, estreitando para os caras lá. O bilionário, Elan Moussa, está cozinhando os caras em banho-maria e isso deve estar deixando eles bem irritados. Acho que não estão conseguindo dormir. Agora, mais um avanço do parlamento, da oposição avançando contra os caras, aproveitando essa onda aí, né? E o bicho vai pegar em Brasília. Já deixa aquele like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal. Dá essa moral para a gente. Se inscreva no canal, vamos juntos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Quero também já deixar os créditos ao canal. E bora para o game que o vídeo está interessante, pessoal. Assista até o final, hein? O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o órgão apure as denúncias feitas pelo jornalista americano Michael Schellenberger a respeito de uma interferência da Justiça brasileira na rede social X, no caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Segundo Marinho, a ação tem mais de 50 assinaturas de oposicionistas no Senado e na Câmara. No pedido, Marinho afirma que as exigências feitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, sem expressa ordem judicial, violam o marco civil da internet. Também nesta sexta-feira, o jornalista americano Glenn Greenwald, que vive no Brasil, divulgou um documento que revelou uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que conteúdos de brasileiros, incluindo parlamentares, fossem removidos das plataformas digitais. Os documentos são de janeiro de 2023. Em um trecho, o ministro Alexandre de Moraes escreve, abro aspas, determino a expedição de comunicações legais para as empresas Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube, para que dentro do prazo de duas horas, prossiga com os bloqueios dos canais, contas, perfis listados abaixo, sob a sanção de multa diária de R$ 100 mil, e o fornecimento a este Supremo Tribunal Federal dos dados de registro associados às contas, bem como a manutenção do conteúdo, fecha aspas. Pioto, quero te ouvir. Esse documento está disponível no site da Revista Oeste. Nós publicamos essa nota desse documento que foi disponibilizado, divulgado pelo jornalista americano Glenn Greenwald, hoje nas redes sociais. E agora a gente tem aí uma reação da oposição, na figura aí do senador Rogério Marinho, que juntou assinaturas, pedindo aí para a Procuradoria-Geral da República investigar esse caso dos arquivos do Twitter Brasil. E o procurador tem que investigar, porque nós estamos falando aí de uma decisão de um juiz, que vai completamente contra o que está exposto, descrito, afirmado, reafirmado e claríssimo na Constituição, que é simplesmente tirar a liberdade de expressão de pessoas sem nenhum processo aberto. Não há o devido processo legal. Ali tem a manifestação da defesa nessa manifestação, porque se um juiz determina alguma coisa, ele tem que dizer que foi ouvido, por exemplo, o acusador, o órgão acusador. Não está escrito ali, ele só determina. Isso não é decisão de juiz. Decisão de juiz, e não estou falando de sentença, É sempre assim, ouvido o Ministério Público, com a manifestação da defesa, aí ele vai lá e pontua alguma coisa. E isso é só o começo de um processo. Ainda assim caberá, naquele momento, as alegações de cada uma das partes, o ajuntamento de provas, e depois a decisão ainda pode ser contestada com o recurso. Mas como mencionou o Augusto aqui, lembrando muito bem, o recurso é a quem? A ele próprio. E não tem uma instância superior. Quer dizer, ele vai julgar o recurso dele, da decisão dele. Alguém imagina que ele tem motivo para mudar? Dentro, obviamente, da concepção que ele tem do que deve ser a justiça? Porque essa expressão ditadura do judiciário, eu confesso a vocês, eu ouvi exatamente de um discurso do ministro Alexandre de Moraes lá atrás. Está na internet. Ele vai lá e diz assim, olha, não pode ter uma pessoa só numa corte como o Supremo, porque senão seria uma ditadura judiciária. Ele usou essa expressão, eu conheci essa expressão, numa declaração do próprio ministro, lá atrás, quando ele, obviamente, pensava com a Constituição debaixo do braço. Não é o que está fazendo agora. É isso que está denunciando o Elon Musk. É isso que a oposição está pedindo, neste momento, ao procurador que investigue, porque não tem nenhuma citação nesta decisão, que foi publicada, de que o Ministério Público foi ouvido, que a defesa foi ouvida. O que tinha nessas manifestações, desses parlamentares, dessas pessoas no Twitter, no Facebook, no Rumble, que nem está mais no Brasil agora, justamente pelo estado de exceção que vivemos, de não liberdade de expressão, tal como prevê a Constituição, ou de qualquer uma dessas redes sociais. O que tinha de tão ofensivo ao país? Qual era o problema? Qual é a declaração ali que ofende a Constituição? E mesmo que ofenda qualquer coisa, isso é o quê? Precisa estar especificado. Mas aí, para estar especificado, precisaria justamente de tudo isso. Porque o juiz tem que ouvir o Ministério Público. Não está escrito que ouviu. Tem que ouvir a defesa. Tem que ter aquelas três palavrinhas mágicas. devido ao processo legal. Não me parece. E é exatamente isso que eu vou insistir no termo, está deixando essas pessoas desesperadas. Tudo que a gente está denunciando há tanto tempo, que os brasileiros estão vendo, que afronta a lógica pacificada de vida democrática no Brasil até outro dia, e por isso que as pessoas estão incomodadas com isso, em que pese o fato de uma parte, inclusive da imprensa, o que é surreal, os analistas achar graça em censura, mas enfim, dentro da liberdade as pessoas podem dizer o que elas pensam. E eu ainda assim, tal como o Voltaire, então quem não tirou essa frase de Voltaire, mas eu vou acreditar a Voltaire ainda, disse, não concordo com a palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte. Tudo bem, a liberdade é essa. Agora, eu só não posso concordar que você tem que tolher, ou melhor, vetar completamente o direito de alguém de recorrer à justiça no devido processo legal. E que ache que a Constituição tem que ser reescrita de acordo com a sua conveniência. Agora, o Procurador-Geral da República precisa se debruçar sobre isso e se manifestar rapidamente. Em que pese o fato de que a Procuradoria já se manifestou contrariamente a várias das decisões do ministro Alexandre de Moraes, em boa parte delas sequer foi levada em conta. O que daí é um estado de coisas que não dá para chamar de sequer uma lógica republicana tão pouco democrática. Ana, vale lembrar que nessa semana o empresário Elon Musk relatou que funcionários da rede social X receberam ordens do ministro Alexandre de Moraes para excluir, bloquear alguns perfis, algumas contas na rede social e que a plataforma deveria assumir a responsabilidade de o ônus por essa exclusão, por essa censura. Então, Paula, essa é uma acusação grave, porque além de cometer irregularidades, o ministro Alexandre de Moraes ainda quis jogar a culpa em cima do antigo Twitter. A ação do senador Rogério Marinho é uma ação muito importante, acionando a PGR, depois da divulgação de todos esses arquivos e tudo que nós temos visto, esse furacão que nós temos visto nos últimos seis dias. A questão é se a PGR vai responder. Sabemos muito bem que, mesmo às vezes a PGR dando pareceres contrários a Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes dá de ombros. Às vezes a PGR também segue numa batida inconstitucional, apoiando essas medidas ilegais do Alexandre de Moraes. Então, a gente, continuamos no escuro jurídico, digamos assim. Fato, Paula, é que, como o Augusto disse, eu também escrevi no meu artigo, essa história toda não tem volta mais. O Elon Musk furou a bolha, essa história mal começou, não tem volta mais. Eu dei uma, no meu artigo eu coloquei uma breve biografia do Elon Musk, é um self-made man, é um empreendedor nato, que não tem medo, que é a favor da liberdade, mas que não tem medo de arriscar. Ele já arriscou bilhões de dólares em vários empreendimentos, porque ele tem essa índole de colocar riscos na sua vida cotidiana. E tem um outro fator também, que eu acho que anda perturbando um pouco a cabeça dos esquerdistas, barra governo brasileiro, barra consórcio, que é uma possível eleição de Donald Trump em novembro, perdão, esse ano aqui nos Estados Unidos. Aí vai ficar um círculo muito perigoso para o Brasil em termos até de sanções. Essa história não tem como voltar, né? Outro dia alguém estava brincando que ré mesmo é só os foguetes do Elon. Essa história não tem como voltar. Ele acabou de responder um tweet do deputado Nicolas Ferreira, o deputado coloca um tweet, fotos do Lula com o Flávio Dino, e diz que Lula não apenas apontou, indicou, nominou o seu advogado pessoal para a Suprema Corte, estamos falando do Zanin, mas que ele fez a mesma coisa com o seu antigo ministro da Justiça, que é um antigo aliado do Partido Comunista. Aí Elon respondeu, do Partido Comunista? Ou seja, ele está absolutamente com todas as fichas nessa história. Esse foguete de Elon Musk não vai dar ré. Paula, a história mal começou, como muito bem disse o Augusto. Bom, 18 horas e 24 minutinhos, a gente faz uma rápida pausa. A gente seguir aqui com as notícias nesta sexta-feira. Quero voltar ao assunto do bloco anterior para ouvir o Augusto. Augusto, nós trouxemos aqui primeiro a questão do encontro de Elon Musk com o presidente argentino Javier Milley e também Elon Musk se manifestando nas redes sociais, indignado. Primeiro com a indicação do advogado de Lula para ministro do Supremo e depois de um ministro comunista. Ele questiona, Flávio Dino é comunista. A gente exibiu esses dois tweets, essas duas declarações de Elon Musk no bloco anterior. E qual é o objetivo a longo prazo, final do comunismo? É acabar com a democracia capitalista, com a sociedade capitalista e com a democracia. Algum país comunista é democrático? Não. E eles prendem as pessoas aqui no Brasil, os extremistas de esquerda, por atos antidemocráticos. Pois bem, o Musk vai se surpreender com mais coisas. A gente acaba se acostumando com a normalidade anormal. Há cinco anos, centenas de brasileiros não têm acesso às redes sociais. Cinco. Há anos, três, quatro, tem contas, a conta bancária bloqueada. Não se fala nisso. Porque o rei do Brasil, o ditador do Brasil, não examina o caso. Você tem centenas de pessoas soltas por falta de prova usando tornozeleira eletrônica. Esse é o quadro brasileiro. Você tem dezenas de condenados à prisão há longos, longas temporadas na cadeia, 17 anos e tal. Num julgamento que não levou em conta a individualização da conduta que não existiu. E é o julgamento por manada. Eles juntam três pessoas que, por acaso, aparecem no mesmo momento num local de Brasília. Pronto. 17 anos. É claro que isso não pode durar. O que era necessário, está acontecendo, é que o mundo soubesse o que a imprensa brasileira, a velha imprensa tenta esconder. Não dá mais. Não dá mais. E o Lula, o que ele tem a dizer? Que o Musk nunca plantou um pé de capim no Brasil, como se ele não tivesse feito nada. O Musk não é um empreendedor. E que é um atentado à soberania nacional contar a verdade sobre o Brasil. A reação do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, a um grito de fora xandão repercutiu nas redes sociais. O episódio ocorreu na 4ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Simonetti respondeu, entre aspas, nós vamos chegar lá, ao grito contra Alexandre de Moraes. Que nós possamos, da tribuna sagrada, da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma sexta, mais uma semana encerrando. Mais um vídeo falando do Elon Musk e do ministro Alexandre de Moraes. Será que vamos ter mais uma semana, pessoal, nesse assunto? Ou será que... Quer dizer, mais uma semana, é certeza que a gente vai, né? Segunda, terça, quarta, só não sabemos quando o assunto... Na verdade, quando o assunto vai encerrar, ele não encerra a semana que vem. Se o Elon Musk liberar mesmo as tais provas que ele diz que tem, aí é que o assunto vai dar o que falar. Aí é que vai sair a bagaceira doida, né? Porque aí o poder legislativo vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que agir, não vai poder ficar calado, parado, de joelhos, aí até aliados vão ter que se curvar. Porque se ele falou que tem provas que teve interferência, Quando tem interferência nas maquininhas... Gente, eu não sei, mas o certo era xadrez. O certo seria xadrez para os responsáveis, né? Porque é algo grave, se ele está interferindo em algo muito grande Em um país, aonde eles ficaram o tempo todo falando da dona cracia, né? Em defesa da dona cracia Desde, sei lá quando, eles estão falando dessa dona cracia Que a gente quer muito, mas do jeito que eles falam agora, Não dá nem para falar a palavra porque não existe essa palavra. Então, por isso eu falo dona cracia, porque aqui no Brasil não tem, tá? A dona cracia não tem preso político, não tem perseguição, do jeito que está tendo, Não tem essa de, sem cometer algum crime para isso. Eu acho que muita gente falou que não foi para tanto, né? Ou tirar a candidatura e o ex-presidente não poder se candidatar mais durante não sei quantos anos. Então, dá para se ficar arrotando essa palavra. E aí, se tem essa interferência, como que vai ficar esses caras que falam tanto dessa cracia? Como que vai ficar o canal militante? É o braço político. Como que vai ficar esse canal? O que eles vão inventar? Eles vão tentar fazer para distorcer os fatos. Porque, gente, se o camarada lá perde e acontece alguma coisa, não sei, Muita gente está falando que pode dar impeachment, entre outras coisas, Imagina como que esse canal vai dar essa notícia. Ah, aconteceu. Será que eles vão falar? Com certeza eles vão falar que foi a extrema direita, Que foi perseguição e etc e tal e tal e coisa, né? Com certeza eles vão inventar esse monte de coisa aí para dizer que foi algo ilegal. Porque está pingando, está cantando, né? O papelzinho está pingando ali. E pingando com força, né? Com muita força mesmo. Tem uma musiquinha aí da minha infância, né? Quem tem dinheiro, come. Quem não tem, muita gente vai lembrar. Então, quem tem dinheiro, paga, né? Quem não tem, meu irmão. Na verdade, tinha, né? O ex tinha, só que ele não queria participar dessa sujeirada toda aí. Vamos ler essa notícia aqui, ó. A candidatura de aliado de aliado de Bolsonaro a prefeito de Búzios é derrubada pela justiça. O juiz eleitoral Danilo Marques Borges rejeitou o pedido de registro de candidatura de Rafael Aguiar, PL, na eleição. Suplementar. Vamos ver isso aqui, se é realmente o que está dizendo aqui. 28 de abril, eleição definirá um prefeito para o mandato tampão. Ah, sim, mandato tampão. Isso aqui é até engolível, né? Eu achei que era algo mais grave. Altera mapa mundo e coloca Brasil no centro do planeta. Pesquisa mostra a força da chapa Tacisa e Michele. Esperar, vamos ver aqui como é que está. Acho que o Barbudim está com muita coisa ainda, hein, gente? Tudo que ele vem fazendo, ele está com muita gente ainda com ele. Quando questionado sobre quem poderia votar para presidente Tacisio, apresenta maior potencial de votos em São Paulo, 49%. Ainda está fraco isso aqui, hein? Quer dizer, superando, ah, tá, superando o próprio Jair Bolsonaro. 38% do Bolsonaro em São Paulo, que isso? Que isso, mano? Além disso, ele obteve mais de 20% de intenção de votos em Minas, Paraná e Goiás. Michele, por sua vez, alcança 41% no Paraná, empatada com o marido, que também tem 50%. Ah, então? E registra 39% em Goiás e cerca de 30% em São Paulo. Pô, então tá, tá, tá. Ah, então tá na mão, pô. Se o Tacisio tem 49% mais 30% da Michele, acabou. Acabou. Não tem pra ninguém, não. Desse jeito aqui é top, né? Aí não tem pra ninguém, se juntar os dois. Aqui é o famoso junta dois pra tirar um, né? Já pensou? O outro nem vai pro segundo turno, vai os dois. Aí aquele famoso, você vai lá, mamãe mandou, eu escolhi esse daqui. Fecha o olho, aperta e confirma. Bom, pessoal, fico por aqui. Não saia sem deixar o like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal. Ótimo final de semana pra todos. E até o próximo vídeo. Valeu!